Ó, você sabe o que é isso aqui? Não é que eu chutei o balde não, mano. Passando mal a tarde inteira, cara. Vumitando. É dor no corpo. Só tô dando uma explicação pra vocês que talvez a gente não tenha live hoje à noite. Mas até gravar material de amanhã eu tô passando mal, cara. Mas eu queria comentar com vocês sobre a lista de relacionados do Atlético pra esse jogo contra o PSTC. Eu acho que, assim, é uma tendência que a gente tem no Campeonato Estadual. Nos jogos na capital, a gente vê os principais jogadores à disposição. Então, retorno de Canóbio, retorno de Fernandinho, retorno de Thiago Heleno. A possibilidade do Cristian, a possibilidade do Pedro Henrique. E você ainda tem a possível estreia do Maestrana. Então, pela primeira vez, acho que a gente olha e vê um grupo mais completo pra um jogo de Campeonato Estadual. Contra um dos adversários mais fracos, pelo menos até agora, do Campeonato Paranaense. E fica a pergunta, né? Será que vale a pena botar esses jogadores? Pô, será que vale a pena fazer uma escalação forte ao ponto de, pô, imaginar basicamente 60%, 70% do time titular contra o PSTC? E eu digo que sim, tá? Eu digo que sim. Acho que o Atlético, ele tá conduzindo bem essa primeira parte do Campeonato Paranaense. Acho que tá oportunizando bem quem não vai ter oportunidade em outro contexto. O Jader não vai ter oportunidade em outro contexto. O Babi, o Julimar, esses caras, eles precisam ter oportunidade no Paranaense pra se provar. E eu acho que também tá conseguindo dar um tempo de descanso, um tempo de preparo maior aos jogadores, principalmente os mais experientes, como é o caso do Fernandinho, como é o caso do Thiago. Então, eu acho que esse primeiro momento o Atlético, ele tá mostrando uma boa coerência. Acho que de alguma maneira isso atrapalha o processo do Juan Carlos Osório. Quanto mais você tiver jogadores titulares à disposição, mais as vitórias do Atlético, elas vão ser sentidas, né? Porque você vai ter mais gente podendo fazer o Atlético golear, mais gente podendo fazer o Atlético ter grande atuação. Mas, acho que o clube, ele entendeu que nem todo jogo de Campeonato Paranaense é pra ter grande atuação. Que vários jogos de Campeonato Paranaense é pra cumprir tabela. Como, por exemplo, a última vitória contra o... Ai, meu Deus, esqueci. A gente patou contra o Azul e fora Cianorte. Cianorte era um jogo pra cumprir tabela ali, um ou outro tentasse destacar e foi o que aconteceu. A gente viu, por exemplo, o Jader fazendo gol, o Babi entrando e deixando o gostinho de quero mais, sabe? Como em outros momentos, por exemplo, contra o Andrauzo, o Julimar foi bem, enfim. Então a gente deve ter essa... a gente vai ter, né? Essa lista de relacionados mais encorpada pra esse jogo. Se eu pudesse chutar uma escalação, não penso. Essa escalação eu iria de Bento, Madson... Eu tô em dúvida quem vai ser esse zagueiro. Se vai ser Pedro Henrique ou se vai ser Thiago Helena. Junto ao Gamarra. Ou quem sabe ele bota Pedro Henrique e Thiago Helena e descansa o Gamarra. O Gamarra também tá merecendo descanso pela sequência de jogos que vem tendo. Aí você vai ter o Vinícius Cauê pelo lado esquerdo, muito provavelmente. Até porque não tem outro lateral. Aí no meio-campo você pode ter... Eric Fernandinho, Zappelli. Você tem o Christian à disposição. Pelas pontas, Canob e Coelho. De ir na frente. Vamos ver se ele começa com o Mastriani. Vamos ver se ele dá uma oportunidade... Mais uma oportunidade ao Julimar, ao Pablo. Mas acho que a gente chegou no ponto central do vídeo. Que é a questão do Gonzalo Mastriani. Um jogador que chega pra... Eu já falei pra vocês. Pra ser a cereja do bolo. O Mastriani ele chega pra fazer o Atlético ser um time mais letal. Pra fazer o Atlético ser um time mais eficiente. Pra fazer o Atlético estar mais perto do gol. O quanto o Atlético ele cria hoje. E o quanto o Atlético criou contra o Galo Maringá. O quanto o Atlético criou contra o próprio Maringá. Que foram os jogos na Arena da Baixada. E até mesmo fora de casa. Eu acho que dava pra falar que o Atlético... Se tivesse um homem gol, golearia. Se o Atlético tivesse um cara com essa aptidão a fazer gols. Poderia ter uma facilidade muito maior pra construir resultados. Eu acho que o Mastriani ele chega exatamente pra isso. Pra facilitar a vida do Atlético na hora de vencer jogos. O Atlético não venceu muito o jogo. Porque é um time que tem alergia ao gol. Incapacidade ao gol. Eu lembro de por exemplo um jogo ano passado na reta final. Que eu acho que foi a última padical ali na nossa expectativa. Em relação a disputar ou não a Copa Libertadores de 2024. Que foi o jogo contra o Vasco. Cara o Atlético criava, 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 criava mais um pouco. E não fazia gol. Então assim. Saber que o Mastriani vai estar à disposição. E dá pra ver cara. Pelas declarações dele pra imprensa uruguaia. Dá pra ver as fotos que ele tá animado. É um cara que chega pra dar um salto. Chega falando em ser campeão brasileiro. Chega falando que a estrutura do Atlético é uma das melhores da América do Sul. Isso é normal. Mas eu acho que anima o jogador. Saber que ele tá indo pra um clube que vai oferecer as melhores condições pra ele. Então. Acho que vai ser muito legal a gente ver essa estreia do Mastriani. Infelizmente. A gente não vai ter público dentro da Arena da Baixada. Acredito que um ou outro vá pro entorno da Arena da Baixada. Mas dentro da Arena da Baixada. O torcedor não vai acompanhar essa possível estreia do Gonzalo Mastriani. E eu digo mais. Em relação ao Gonzalo Mastriani. Eu acho que o Gonzalo Mastriani tem tudo pra virar ídolo do Atlético. Ah, mas é ousado falar isso antes dela estrear? Óbvio que é. Mas se você for parar pra pensar. O cara ele segue toda a cartilha do ídolo. O cara é um profissional. Extremamente dedicado. É um cara raçudo. Que pressiona. Que se dedica. Não tem vaidadezinha. É um cara que faz gol. Pra um atacante é fundamental. Tem comemoração própria. O Wakanda Forever. Onde ele homenageia lá o amigo dele. E ainda é um jogador que eu acho que ele tem uma sinergia muito próxima da torcida do Atlético. Vibrante. De comemorar os gols. De verdade. Tem uma questão ali de jogador latino. De jogador sul-americano. O próprio Osório falou da energia que o Mastriani acaba passando. Então assim. A gente vai ter um time mais completo. Nossos jogadores mais criativos. Queria ver de verdade. Zappelli e Fernandinho jogando juntos. Canob e Mastriani fazendo uma dupla de ataques. Aí na outra disputa. Você pode ter um Christian. Você pode ter um Guedes. Os dois de vezando. Eu acho que se a gente conseguir montar esse time. Vai sobrar pelo menos duas, três bolas ali pro Mastriani. Com facilidade. Pra aí sim ele começar essa trajetória dele pelo Atlético. Da melhor maneira possível. E qual é a melhor maneira possível pro Mastriani estrear com a camisa do Atlético? Com um gol. Deixando o recado. O gol não ficou na América Mineira. O gol veio junto comigo. Porque o Mastriani cara. É engraçado uma parada. Que eu queria passar aqui pra vocês. Ele começou a temporada com partida de cinco gols. Fazendo gol em outro jogo. Então assim. Eu acho que existe uma questão da memória do gol. Eu acho que gol. É uma parada que nem. É o famoso andar de bicicleta. Mas eu queria usar outro termo do andar de bicicleta. A galera que gosta de academia. Sabe que existe a memória muscular. Você fica um tempo muito grande. Sem ir na academia. Quando você volta. Você ganha corpo muito mais rápido. Porque a sua memória muscular. Tá condicionada. A você fisicamente estar mais inteiro. Nesse cenário. Eu acho que o Mastriani. Ele tem essa questão da memória do gol. Independente se você tava na América. No Atlético. No Barcelona de Guayaquil. Ele tem essa proximidade. Ele tem a memória do gol. Ele sabe como fazer gol. Ele sabe o movimento. Ele sabe onde o goleiro vai estar quando ele cabecear a bola lá no contrapé. Ele sabe disso. E eu acho que isso acaba fazendo com que ele sempre faça mais e mais e mais e mais gols. Então assim. Seja bem-vindo Mastriol. Vai começar a nossa relação de vez. Espero poder comemorar muitos gols do senhor. Assim como você proporciona para a torcida da América. Valeu meu camarada. Tamo junto a nós. Forte abraço. Tchau, 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 tchau. Valeu.